Em 19 de maio de 1986, o Brasil testemunhou a chamada Noite Oficial dos Orns, um evento que envolveu avistamentos massivos de objetos voadores não identificados. Relatos de testemunhas oculares e registros oficiais revelam uma série de luzes misteriosas cruzando os céus de diversas cidades brasileiras. Pilotos, controladores de tráfego aéreo e civis relataram a presença de objetos voadores não identificados realizando manobras impossíveis para a tecnologia humana conhecida. O fenômeno foi tão intenso que a Força Aérea Brasileira, FAB, foi acionada para investigar, mas as conclusões oficiais não esclareceram totalmente os eventos ocorridos naquela noite. A Noite Oficial dos OVNIs permanece como um dos capítulos mais intrigantes da ufologia brasileira. As incógnitas que cercam esse evento desafiam a compreensão convencional e mantêm viva a possibilidade de que algo inexplicável esteja ocorrendo nos céus do Brasil.